Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Tô gravando esse vídeo aqui referente a uma conversa que eu tava tendo com um amigo meu sobre o Mega Optimizer. Ele lançou um desafio e eu vou cumprir esse desafio aqui, junto com vocês. Ele virou pra mim e falou assim, Sandro, esse Mega Optimizer que vocês lançaram aí, faz um teste e mostra em vídeo pra gente o resultado. Faz uma formatação, instala só os drives, sem uso, ou seja, não vai ter arquivo temporário, não vai ter nada. O computador sem uso, você roda o Mega Optimizer, mostra o antes e o depois. Qual vai ser a diferença, qual é o desempenho que vai ter antes, o que vai ter depois, mostra lá o gerenciador de tarefas. Eu falei, pô, show de bola. Gostei do desafio. Vou demonstrar pra vocês aqui o resultado. Vem comigo. Bem, tô aqui com o computador recém formatado. Como dá pra vocês ver, não tem nada. Vou até abrir o menu aqui, ó. Como vocês podem ver, eu acabei de formatar esse computador. A única coisa que eu troquei foi o tema aqui, né, que eu gosto. Tema roxinho. Acho bonitinho. É o sistema oficial da Microsoft. Olha aí, ó. Acabado de formatar. Beleza? Esse aqui é o sistema que eu vou fazer esse teste. Eu vou abrir com o gerenciador de tarefas. Demonstrando pra vocês aí, ó. CPU, tá legalzinha. Frequência baixa. 1.9 de consumo de memória RAM. Ok? Vamos ver aqui o CPU. 135 processos. Ó. Demonstrando aqui, ó. Não tem nada aberto. Tá? Basicamente, o que tá aberto aqui já vem no próprio sistema. Padrãozão mesmo. Legal. Temos 4 GB de RAM. 1.9 utilizado. Show? Bem, lembrando, 134 processos. 1.19 aqui de frequência. Ok. Tá dando pra vocês perceberem como tá o sistema agora. Vamos rodar o Mega Optimizer. Deixei só o arquivo de instalação aqui. Então eu vou executar aqui o Mega Optimizer. Sim. Ok. Vamos lá. Vou fazer pequenos cortes aqui, enquanto ele faz a instalação. Porém, antes de rodar o Mega Optimizer, eu vou abrir o gerenciador de tarefa novamente pra vocês verem como está os processos, consumo de memória RAM, etc. Tá bom? Então, eu tô abrindo aqui o Mega Optimizer. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefa como eu prometi pra vocês. Tá? Vamos ver desempenho. 2.3 de memória com o Mega Optimizer aberto. Ok. 145 processos com o Mega Optimizer aberto. Ok. Vamos agora fazer a limpeza do sistema operacional. Então, aplicando aqui o tema escuro. Primeiro passo, limpeza. Essa daqui é mais pra quando já tem um uso, né? O computador já tem um tempo de uso. Isso aqui ajuda mais pra quem já tem um tempo de uso. Então, você vai ver aí que não vai ter diferença alguma. Processador, memória, não vai ter muita diferença. Porque isso aqui é pra limpeza de arquivos temporários. Agora, eu vou deixar o Xbox ativo. No caso, vamos supor que eu quero o PC pra jogos, né? Eu vou utilizar o Xbox Game Bar. Vou aplicar aqui as otimizações. Dessa vez, eu não vou mais fazer corte. Eu quero que vocês acompanhem tudo desde o início. Ele tá rodando aqui os códigos. Ok. Vamos aguardar. O computador muito provavelmente vai reiniciar agora. Então, vamos aí acompanhando o procedimento. Lembrando, não vou fazer corte. Vamos aguardar aí o início. Contador iniciado novamente. Vamos aqui abrir o Mega Optimizer. Ele não abriu aqui porque ele ainda não conectou na Wi-Fi. Tá, galera? Então, fique ligado nisso. Porque se você tentar abrir o Mega Optimizer sem Wi-Fi, não vai iniciar. E foi exatamente esse o meu erro também aqui. Abrindo novamente aqui o Mega Optimizer. Agora, como dá pra vocês perceberem, ele vai abrir novamente normalmente. Agora, eu vou abrir aqui. Agora, eu tô logando aqui com a minha conta. Essa aqui é uma conta teste. Justamente eu fiz pra fazer esse vídeo. Vamos agora aguardar. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou habilitar os dois aqui. Só pra vocês verem o que eu apliquei. Não significa que isso aqui vai fazer alguma alteração no botão do meio, porque não vai. Vou rodar aqui esses códigos também. E vamos ver a diferença depois disso. Rodando os códigos. Lembrando, os códigos já estão atualizados. Agora é só aguardar. É interessante esse desafio que esse colega passou. Porque isso aí demonstra pra vocês o funcionamento do programa. Quero demonstrar pra vocês que o programa realmente funciona. Vamos aguardar mais um pouquinho. E é isso aí. O programa rodou aqui novamente. Eu vou forçar aqui. Eu vou fechar ele. E vou abrir aqui o gerenciador de tarefas. Temos aí o sistema aberto com 1.1 GB de uso de 4 GB. E os processos em 60 processos abertos. Então dá pra você perceber aí que o Mega Optimizing é a melhor solução para o seu computador. Esse é o poder do Mega Optimizer. Lembrando, quem adquire essa ferramenta vai receber atualizações e melhorias para cada vez continuamente estar sendo feita uma otimização melhor em seu computador. Bem, sempre que você pensar em otimização, pensa Mega Optimizer. Tô gravando aqui na minha cozinha porque eu ainda não tenho aquela bancadinha maneira pra estar gravando conteúdo de qualidade pra vocês. Em breve vou ter essa bancada. Os vídeos vão sair com muito mais qualidade. Mas, tô aqui com o notebookzinho aqui, ó. O notebookzinho que eu fiz o teste aí, ó. Do Mega Optimizer. Isso é pra vocês terem certeza que o Mega Optimizer é a melhor ferramenta pra vocês quando pensa em otimização de computador. Show? Pensou em otimização? Mega Optimizer, não esquece. Fechou? Se vocês tiverem mais algum desafio, eu estou pronto aqui. É só deixar nos comentários. Vamos fazer sempre desafios de agora. De agora por diante, sempre desafios serão colocados aqui no canal. Então vem comigo pra mais vídeos com mais desafios. Comentários abaixo, não esqueça. Se inscrever no canal também, tá? Não se esquece. Um abraço. Se inscrever no canal.